Só em Ti, minha alma achou descanso Só em Ti, eu pude respirar Pois só em Ti, minha alma achou descanso Só em Ti, eu pude respirar E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca, não seia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca, não seia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar Que aqui seja o seu lugar, o lugar da sua família O lugar para você encontrar essa nova vida diante de Deus Amém? Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado